Fala galera, eu sou o Vini e estou aqui novamente jogando Beyonder to Soul. É, a família da nossa Judy deixou ela com o governo. Agora ela vai morar aí, nessa casinha aí, nesse quarto. Nossa, o pai dela gosta dela, hein? Oh, grande pai. É, a mãe dela está se despedindo, acho que é a última vez que elas vão se ver na vida. Oh, tadinha da Judy, a Judy só sofre. Fica triste não, Judy. Só não vão se despedir não, esse pai é muito mal. Olha lá, Judy é forte, nem olha pra trás. Então essa é a nova casa da Judy. Judy, eu sei que é difícil deixar sua casa e sua família. Mas nós temos mais chance de entender o que está com você. Como existe o projeto de proteger você? Ninguém pode me proteger. É isso aí, malandro, ninguém pode me proteger. Eu tenho um destino triste. Estou conectado a uma criatura sobrenatural. Beleza, deixa eu aí. Beleza, deixa eu arrumar meus bagulho aqui, malandro. Tá bom. Vocês já me tiraram da minha família. Agora eu vou ser uma máquina de matar para o governo dos Estados Unidos. Tá tudo bom, tudo beleza, tudo susto. Bom, aqui é o novo lar da Judy. Vou ver aqui, o que é essa roupinha? Vamos trocar de roupa. Onde é que eu vou trocar de roupa, malandro? Deve ter um banheiro aqui para eu trocar de roupa. Aqui, malandro. Vamos trocar de roupa aqui. Trocando de roupa. Trocando de roupa. Botei meu pijaminha. Pijaminha do coelhinho. Olha só, malandro. Tem um computador para acessar a internet. É, deixa eu ver o que mais tem aqui. Um ar-condicionado, uma mesinha. Um vidro para eles ficarem me olhando que nem um animal. Mas tudo bem, tudo beleza. Vou pegar a mochila e vou arrumar minhas coisas, malandro. Vou arrumar minhas coisas. Vamos ver aqui o que eu trouxe. Meu ursinho, meu coelhinho. Vamos, coelho tosco. Quero ver onde vamos dormir. Levar o coelho tosco para a cama. Levando o coelhinho tosco para a cama. É aqui que a gente vai dormir. Essa camete aqui. Aqui. Para colocar meus livros, botar meus brinquedos. Aqui que você vai dormir, coelho tosco. É, aqui. Já para a cama, Jody. Eu não quero dormir, cara. Não quero ver TV. Quero ver o desenho do pica-pau. Será que passa a noite aqui o desenho? Eu já peguei minhas coisas. Eu vou ligar a TV e vou assistir. Eu nunca pude assistir TV em casa à noite. Pô. Os caras ligaram a TV, malandro. É, tem que ir dormir. Cara, que legal assustador deixar a menininha sozinha numa sala, num quarto. Sem nada, sem brinquedos, sem quadros, sem birosca nenhuma. Só com tosco. Mas vamos deitar e vamos dormir, Jody. Acho que é aqui que deita. Beleza. Vou botar aqui a laterna. Está aí, coelho tosco. Vou dormir agora. Puxar um ronco. Manhã teria um longo dia. Boa noite, coelho tosco. Dorme aí, malandro. Sonho com os anjos, malandrais. Vou apagar a luz agora. Boa noite, Duda. Espera. Não, apagar a luz não, malandro. Tem as criaturas maligna. Deixe a luz do corredor acesa. Não gosto do escuro. Não gosto do escuro, cara. Sempre que eu durmo tem as criaturas maléficas que vêm me atazanar, malandrais. Boa noite. Boa noite, cara. Noite. Dormi aqui. Boa noite. Não tenha medo, Aydan. Vamos ter uma bela noite de sono. E não vai acontecer nada. Bom, vamos dormir. Virando pro lado. Dormir, vou virar, virar pro outro. Tô conseguindo dormir, cara. Vou dormir agora. Não consigo dormir, Aydan. Eu preciso de uma história. Beleza. Tá na hora de uma história. Que tal isso, hein? Uma história? E aí? Que tal? História de um elefante. O elefante e o pitbull. Tá gostando da história? Dormiu. Agora eu vou voltar. Vamos dar uma olhada aqui, cara. Olha, tá passando basquete na TV, cara. Caramba! Criaturas sobrenaturais! Verda, Aydan. Verda, Aydan. Estou feliz! Droga! Droga! Tem que acordar ele. Acorda aí, cara. Vai, faz alguma coisa. É o diabo, é o capeta. Vamos lá ajudar ela. Maldito! Morre, desgraçado. Morre, desgraçado. Caralho! Merda! Você não vai machucar ela, não. Aqui é o Aydan lutando. Droga! Agora ele pegou ela. Agora! Volpe! Desgraçado! Foge! Droga! Preciso me concentrar. Merda! Ah, agora vocês chegaram. Agora que tudo está destruído. Rápido! Coitadinha da Judy. É, o Aydan lutou bem, cara. Lutou muito bem, o Aydan. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Lutou muito bem. Lutou muito bem. Obrigado.